Procurando bem E não tem coceira, nem ruga, nem frieira Nem falta de madeira, ela não tem Fultucando bem, todo mundo tem piolho Ou tem cheiro de criolina Todo mundo tem, irmão meio jarolho Só a bailarina que não tem Nem o rigardina, nem nem de cocumina Nem casca de filha, ela não tem Não livra ninguém, todo mundo tem remela Quando acorda às seis da matina Bebe escarlatina, ou tem febre amarela Só a bailarina que não tem Medo de subir, gente, medo de cair Gente, medo de vertigem, ninguém não tem Confessando bem, todo mundo faz mercado Logo assim que a missa termina Todo mundo tem o primeiro namorado Só a bailarina que não tem Suja atrás da orelha, bigode de groselha E calcinha um pouco velha, ela não tem O padre também pode até ficar vermelha Se o vento levanta a batina Reparando bem, todo mundo tem Só a bailarina que não tem Sala sem mobília Coteira na vasilha Problema na família que não tem Procurando bem, todo mundo tem Para acorda às seis da matina